Pronto. Além de tudo, a Cláudia foi acusada de roubo, gente. Pelo amor de Deus, não é? Por mais boa vontade que se tenha, assim já é demais, não é? Que mulher é essa? Ela é acusada, mas ainda não provaram que ela é ladra. Pô, Polaca, pelo amor de Deus. Vamos esperar pra ver que o Zé quem tem razão, viu? Quando ele diz que não devemos ser intolerantes. Não, dona Polaca. É, eu também acho, Polaca. Ela é a maior pilantra que já apareceu nessa cidade, gente. Eu conheço a Cláudia, não é de hoje. Grande novidade, né? Senhora, dona Elisa, a dona Cláudia é sempre o diabo na terra. Elisa, eu lembrei uma coisa importante, Elisa. Eu tenho pena mesmo da Carolina. Essa sim é que é a grande vítima dessa história. Ela devia voltar pro instituto, isso sim. Elisa, eles estão querendo provas contra a Cláudia e nós sabemos de um fato importantíssimo. Fala, o que que é? Nós sabemos onde ela vendia o produto do roubo. Lembra? O Irineu. Irineu. Eu sei de uma pessoa que vai adorar saber disso. Doutor José Oswaldo, eu nunca roubei nada da Rita. Eu realmente não sei de onde ela foi tirar essa acusação, mas eu nunca roubei nada. Eu não sei nem como me defender. Ela que acusou a senhora, ela que terá provar o que disse. Eu não acredito que a acusação de roubo vá muito longe. O nosso maior problema é a bigamia. Neste caso, a senhora é culpada realmente. E aí... O senhor tem razão. O senhor tem toda razão no que diz, está sendo muito claro comigo. Eu agradeço. Agora, eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas a senhora não precisa se preocupar com as despesas. Lucas disse que cobrirá... Eu não quero que o Lucas arque com as minhas despesas. De jeito nenhum. O senhor vai me desculpar, mas eu tenho que dispensar os seus serviços. Dona Cláudia, a senhora irá sozinha à delegacia? Não, não pode. Desculpa, a senhora não pode ir sozinha. Sabe, a senhora vai se prejudicar assim desse jeito. Se a senhora Lucas quer ajudar, deixa a senhora Lucas ajudar. De jeito nenhum, tio Zé. Eu já prejudiquei muito a vida desse moço. Meu Deus do céu, não. Dona Cláudia, pelo menos dessa vez, permita que eu acompanhe a senhora. Depois a senhora poderá reivindicar um defensor público, se quiser. Sim, isso, doutor Terasol. A senhora não pode ir sozinha na delegacia, sem advogado, sem nada. Eles vão pegar a senhora, vai pro senhor atrás de grade. Bem, desculpem incomodar a senhora outra vez, doutor Jorge. Tirar o senhor dos seus afazeres, né? Não, não se preocupe. Eu sempre tenho tempo para os meus bons amigos. Eu só peço desculpas por não poder receber vocês na minha casa por enquanto. A gente entende. Eu estou ansiosa para ouvir o que vocês têm a nos contar. Dona Lúcia, senhor Jorge, nós sabemos uma coisa que eu tenho certeza é muito importante para vocês. Nós conhecemos a pessoa para quem a Cláudia vendia o que roubava. É, mas isso é muito bom. Se vocês têm provas de que ela roubava, nós podemos colocar essa mulher rápido na cadeia. Cláudia, por favor, é uma chance para você se defender. Sai da minha frente. Ela não vai dar entrevista, por favor. Deixa a moça em paz, por favor. Mas é só uma palavrinha, por favor, Cláudia. Me diz só uma coisa. Quanto você faturou com o golpe em cima dos candeias de Sá? Doutor, eu tenho que me defender. Eu tenho que falar. É minha chance de acabar com isso tudo, com essa mentira toda. Deixa eu falar, doutor. Eu não lhe aconselho, Doutor, Cláudia. Sim, melhor a senhora não falar, porque essa gente gosta de escândalo, né? Não, eu vou falar sim. Pergunta. O que você tem a dizer a respeito das acusações que foram feitas contra você? Que é mentira. Eu nunca roubei ninguém, não. Isso tudo é mentira. E sobre os dois maridos? É verdade. Eu me casei com o Lucas sem me desfazer do meu primeiro casamento. Mas foi por causa da minha filha. Foi por causa dela. Foi em nome da minha filha. Eu nunca fiz mal a ninguém, não, viu? Desgraçada. Você vai me pagar, Cláudia? Ah, você vai me pagar.